Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planinauta e hoje eu vou falar sobre três assuntos bem importantes, tá? Bem legais aqui. Um é sobre notícia de reposição de material que já tá aqui na tela, vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Segundo, preview aí, um spoilerzinho do que vai vir na próxima coleção. E terceiro, é um assunto um pouquinho espinhoso, mas é um assunto que eu queria muito começar a abordar aqui no canal pra você que tá começando a jogar o Star Wars Unlimited agora, ou tá pensando em começar, ou pra você que já tá jogando, já tá com um ou dois decks montados aí, tá gostando bastante do jogo e tá querendo fomentar a comunidade Star Wars na sua loja, beleza? Mas, antes de começar, eu vou pedir aqui encarecidamente uma ajuda que não custa nada pra você, mas pra mim vale muito, que é o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito ou inscrita, tá curioso aí pra conhecer mais Star Wars, ou quer saber mais notícias, novidades, a gente já tem Deck Tech aqui no canal, a gente tem vlog com evento de Star Wars, vai ter muito em breve aí, esse final de semana, ou no comecinho da semana que vem, gameplay física do jogo, então tem muito conteúdo de Star Wars chegando pra vocês, além, obviamente, de outros card games. Se você curte Magic the Gathering, se você curte One Piece, Flash and Blood, tem conteúdo desses outros card games aqui também, tá? Vamos começar então com o primeiro assunto, que eu acho que é um assunto muito legal. A página oficial do Twitter do Star Wars Unlimited postou aí, se eu não me engano, foi hoje, é isso, hoje aí, 11 horas da manhã, eles postaram um recado pra comunidade, querendo agradecer a comunidade, os jogadores, colecionadores e as lojas, né, em volta desse jogo, por ter feito com que o lançamento desse jogo fosse um grande sucesso. Seria muito de se imaginar, quando eu fiquei sabendo do lançamento desse jogo, eu fiquei sabendo do lançamento desse jogo há pouco tempo, por incrível que pareça, eu não fiquei sabendo de notícias do Star Wars Unlimited há muito tempo, foi há pouco tempo, foi há convite da Galápagos, inclusive, que eu descobri o jogo e me apaixonei pelo jogo instantaneamente, e já vi o potencial que esse jogo tinha de ser um grande sucesso, tá? Eles estão dizendo aqui, ó, nós queríamos, né, dar pra vocês um rápido update, né, sobre como Star Wars Unlimited está no momento, como que está andando o jogo, né? Ele teve um sucesso sem precedentes para a Asmodee e Fantasy Flight Games. Galera que reclama muito, assim, reclama não, mas sempre critica a questão do Fantasy Flight Games, que descontinuou vários outros jogos. Eu nunca joguei nenhum outro card game de Star Wars, nenhum outro jogo de Star Wars, mas eu comecei a jogar o queridíssimo Key Forge, tá aqui atrás, vocês não vão ver porque tá cortando, mas eu joguei o Key Forge, eu me apaixonei pelo jogo também, é um jogo, inclusive, que foi criado pelo Richard Garfield, o mesmo criador do Magic The Gathering. Eu adorei o jogo, tinha as minhas críticas e as minhas questões por não me ter feito, é... continuar jogando, né, eu parei de jogar o jogo antes do jogo parar de ser, enfim, meio que morrer, né, não sei se ele ainda tá sendo feito, mas eu não ouço mais falar de Key Forge, nem vejo nas lojas que eu frequento. É... então muita gente fala sobre a Fantasy Flight Games, mas aparentemente, aparentemente, a Asmodee, que é essa empresa, a Asmodee é como se fosse a Hasbro, tá, gente? Pra quem manja de Magic. E a Fantasy Flight Games é como se fosse a Wizards of the Coast. E a Galápagos, que é a distribuidora aqui no Brasil, ela é uma subsidiária, e aí ela é uma das empresas debaixo do guarda-chuva da Asmodee. Então tá tudo ligado. Assim como a Gamegenic também, que é uma fornecedora de material, né, de produtos como Deckbox, Playmatch, etc. Eles tiveram sucesso, estão falando que eles tiveram sucesso sem precedentes pra essas duas empresas, tá? Na primeira semana, tá, ele já excedeu as vendas de qualquer jogo que eles lançaram, né, we have ever released as a studio. Então, eles tiveram melhor venda de qualquer outro jogo que eles tiveram como estúdio, tá? E também excederam as melhores expectativas que eles anteciparam. Eu tenho falado aqui bastante nos conteúdos que eu tô falando sobre Star Wars, que, e também na internet, né, se você quiser me acompanhar, principalmente aqui no Twitter, eu sou muito vocal sobre os jogos, sobre as empresas, sobre o que tá rolando no mundo aí de card games. Os links estão todos aí na descrição, tá, pra vocês me seguirem lá. Eu falei que eu achei a Fantasy Flight Games, a Asmodee, etc., muito... Cara, eles foram muito conservadores no lançamento do Star Wars. Muito conservadores. Por quê? Porque eles não... Por exemplo, vou dar como exemplo o Brasil. Eu não sei como é que foi o lançamento mundial, mas no Brasil, apenas 30 lojas de hobby, né, a gente chama de hobby stores ou local game stores, a gente também chama assim, é... Apenas 30 lojas, tá, receberam esse produto. Estão trabalhando com esse produto hoje. Apenas 30 lojas fizeram pra release, apenas 30 lojas receberam Starter Decks, Apenas 30 lojas hoje tem no estoque ou produto selado ou as cartas singles pra vender. E eu achei isso bastante conservador, mas eu entendi. Cara, eles vêm aí de vários jogos que eles têm tropeçado, como todo mundo já sabe, e Star Wars, cara, é uma franquia muito gigantesca, muito gigantesca. Eles devem estar com investimento muito alto. Então, deve ter se traçado, obviamente, um planejamento de marketing, uma estratégia de lançamento, que eles estão aqui falando pra gente que excedeu, foi acima das expectativas. Então, talvez eles poderiam ter feito mais, 40 lojas, 50 lojas, talvez. E aí eles teriam batido a expectativa deles, se eles tivessem feito isso. Mas eles fizeram com 30. Tá gerando uma ansiedade nos jogadores, tá, muito. Inclusive, esse é o terceiro tema que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, sobre essa ansiedade, essa demanda, né, versus oferta, né, procura versus oferta no mercado. Preciso conversar séries sobre isso com vocês, mas isso aqui é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque ele tá falando aqui que os jogadores e as lojas responderam, né, no nível de entusiasmo que excedeu todas as expectativas mais selvagens deles, né. Então, primeiro, né, de tudo, eles querem agradecer. Botaram um thank you em caixa alta, em negrito aqui, ó. Thank you pela sua paixão, entusiasmo pelo jogo na primeira semana. Sim, galera, eu não conheci uma pessoa até agora, não tô dizendo que não existe, eu não conheci uma pessoa até agora que teve contato com o jogo e não adorou o jogo. Eu não conheci. Todos os meus amigos, colegas, pessoas que eu vi na loja jogando o jogo, adoraram. Se vão continuar jogando, se só vão colecionar ou se só experimentaram e nunca mais vão tocar no jogo, não sei. Mas o nível de entusiasmo, que é a palavra que eles usaram aqui, é, sim, realmente alto, tá. O objetivo deles sempre foi lançar, né, a quantidade correta de produto ao mercado. Aqui, eu acho que eles não lançaram a quantidade correta. E eu acho que eles até tão assumindo isso, porque a partir do momento que você declara que as vendas excederam, a procura, as vendas, o entusiasmo excedeu todas as suas expectativas mais selvagens, isso quer dizer que deve ter muita gente procurando pelo jogo sem ter estoque pra vender. Senão, eles também não teriam lançado essa nota, tá, gente? Então, eles queriam evitar distribuir muito produto, mas eles também não queriam deixar o mercado sem produto por um longo período de tempo. Então, o que que eles fizeram? A boa notícia é que eles tinham um plano, né, em caso que, caso as vendas performassem acima do esperado, que foi o que aconteceu, e aí, com as melhores previsões deles, eles pensaram em lançar, né, em ativar esse plano de, enfim, produção, né, dessa segunda leva, no fim de março, tá? Mas os eventos das últimas semanas, né, eles desencadearam esse plano que ele acontecesse um pouco antes. Então, a gente não acha que a gente vai ter, we'd have to implement it so soon, so once again, thank you. Nós não pensávamos que teríamos que implementar esse plano tão cedo. Então, muito obrigado novamente. Apesar da gente ainda ter estoque disponível, eu conversei com o lojista esse final de semana, que ele falou que pediu mais algumas boxes pra Galápagos, então, pelo menos, é... as lojas que eu conheço, tá? A loja parceira aqui do canal, a Epic, e uma outra loja que eu tenho amigos lá trabalhando, que fica aqui perto de casa, e que eu estou frequentando também pra jogar Star Wars, as duas lojas que eu conheço, que eu visito, que eu frequento, vão pedir mais produtos, já pediram mais produtos, e aparentemente vão receber mais produtos nas próximas semanas, tá? Mas, eu acredito que sejam os últimos produtos que devem ter lá na Galápagos, tá? É... e aí, eles estão discutindo distribuição, estratégia de distribuição com os parceiros, é... pra lançar, né? Ah, misery waves until... Eles querem lançar, então, o que eles estão falando, é que eles querem lançar algumas ondas de produtos, né? Mais algumas ondas de produtos até o segundo set, o próximo set ser lançado. Isso vai acontecer em julho, vou falar disso daqui a pouco, porque já tem um spoilerzinho sobre o próximo set, tá? É... isso vai garantir que a gente continue, né? É... firme no processo de produção, né? É... atingindo a comunidade nos próximos meses, e permitindo a organização de draft e eventos selados. Lembrando que é um jogo que dá, sim, pra jogar o selado, que é igual o pré-release, você pega seis boosters, abre e monta um deck, ou o draftzinho, você pega três boosters, vai abrindo, vai passando e vai montando. Inclusive, eu tô muito, 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 muito curioso pra jogar um draft de Star Wars Unlimited, e vou ver se eu consigo desenrolar isso aí lá na Epic, com, de repente, os apoiadores, amigos aí do canal, tá? Se você for um revendedor, por favor, é... é... mantenha em contato, né, com a sua distribuidora local para mais informação. Aí já é uma parte que já não cabe a mim, apesar de, poxa, ter tido um contato muito próximo com o pessoal do marketing da Galápagos, né? Até do Organized Play de lá também. Mas essa questão de tratamento com loja é uma questão de mercado, uma questão que não tem nada a ver para um produto de conteúdo. Embora, de vez em quando, seja legal saber algumas informações até pra ajudar vocês, passar algumas coisas pra vocês, mas isso aqui, nesse momento, pra mim, não importa. O que importa é que a Fantasy Flight Games acabou de dizer pra gente que o lançamento do jogo excedeu todas as expectativas, isso quer dizer que a gente tem uma comunidade crescente, entusiasmada, que quer o jogo. O produto não acabou ainda, mas eles já perceberam que ele vai acabar, e eles já estão acionando um plano que eles estavam pensando em começar a fazer lá pro final de maio, né? De março, maio. Eles já querem fazer esse plano... É, final de março desse mês, então. Eles já estão trazendo esse plano pra antes. Então, até julho, eles querem lançar ondas de produtos pra poder continuar abastecendo. Não acho, não vamos criar a expectativa de achar que amanhã, até o final do mês, vai ter 100 lojas no Brasil vendendo produto, e que vai ter muito Darth Vader aí, de sete manas pra você comprar, que os preços vão cair absurdamente. Não vai, não vai. Infelizmente, não vai. E eu acho que é até um ponto que talvez seja bom pra saúde do jogo. Eu acho que escassez é péssimo. Escassez é péssimo. Mas você tem um número ok ali de ter, de repente, uma ou outra pessoa que, putz, vou ter que esperar a próxima coleção pra comprar, ou vou ter que esperar o próximo lançamento, ou se eu não comprar na hora que chegar na loja, eu não vou conseguir. Isso é legal, tá? Desde que as lojas também não, né, tragam aí preços desconformes com o mercado, que, infelizmente, a gente tem que falar que é uma coisa que aconteceu, tá? Se vou, assim, não, cara, é isso. Eu não quero atacar ninguém, eu não quero atacar loja, eu não quero atacar lojistas. A gente precisa das lojas. As lojas são super necessárias pra quem joga qualquer tipo de card game que precisa de um organizer de play, que tem torneios, que precisa de uma loja. As lojas são muito importantes. Agora, é preciso também ter pé no chão, tá? É preciso ter pé no chão pra que você não perca a linha com esse hype, né? Então, por exemplo, e é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, né? A gente tá vendo que TCG Player, que hoje a gente não tem um marketplace no Brasil pra definir ali preço médio, preço mínimo, etc. de produto, de cartas avulsas, tá difícil. Então, a galera tá usando o básico, que é TCG Player, que é talvez o maior marketplace do mundo, né? Se não me engano, acho que ele é europeu, americano, não tenho certeza. E ele define o preço por dólar, tá? E as lojas, vi lojas colocando cartas a preços. Normalmente, a galera faz TCG vezes 5, já que o real tá... 5 reais é 1 dólar, entre aspas, entre muitas aspas, normalmente tá esse movimento de 1 pra 5, de real e dólar. A galera faz TCG vezes 5. E aí você vê nas lojas, por exemplo, um produto que na primeira semana ele era 180 reais, uma semana depois ele estava 300 reais. E hoje tem loja que vende até por... tá passando dos 400 reais, sabe? Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, cara, se você tá querendo fomentar o jogo na sua loja, mas você não quer vender, sei lá, um produto abaixo do preço do mercado pro cara, sei lá, você tem uma loja em São Paulo, o cara mora na Argentina, e aí você não quer vender um preço abaixo do mercado, no caso, não abaixo do mercado, mas abaixo do que as outras lojas estão praticando. Pelo menos tenta dar um incentivo pra quem vai pra sua loja, tá? Não sei, de repente, se você no balcão faz um preço melhor do que no site, porque o cara tá na sua loja, o cara tá jogando, o cara precisa de um deck pra jogar. Então, fica aqui o meu apelo pras lojas que estão fazendo, as 30 lojas que estão fazendo. Se você tá organizando torneios semanais, ajuda os jogadores, ajuda seus jogadores a montarem seus decks. De repente, tem uma pasta com algumas cartas ali que estão mais procuradas, de repente, um preço melhor do que o site, faça, de repente, pra quem joga os torneios, um desconto nos boosters ou na box. Enfim, guys. Esse é meu pensamento. Não sou dono de loja, não sou empresário, mas assim, como jogador e como consumidor, olhar uma loja vendendo um produto que tava R$160, R$180 semana passada e uma semana depois ele tá R$300, pra mim não faz sentido. Então, semana passada, você não tinha prejuízo vendendo esse produto a R$160, R$180. Não te dava prejuízo. Era um valor ok. E agora você precisa vender ele a quase o dobro, ou mais que o dobro, porque você precisa? Enfim, joguei aí pra vocês, tá? Vamos, não quero muito entrar nesse assunto porque esse é o terceiro ponto da pauta do vídeo de hoje. Vamos entrar aqui no próximo ponto que é falar sobre a próxima coleção. A próxima coleção, que é Shadows of the Galaxy, vai chegar em julho. Eu ainda não tenho certeza, eu até dei uma olhada aqui, uma pesquisada aqui no no Dicebreaker, né? Que é um, cara, tem muito, tem muito conteúdo bacana nesse site. Eu provavelmente pretendo trazer alguns conteúdos adaptados desse site pra vocês aqui, porque esse daqui também é um canal de informação, de notícias. Então aqui ele tá dizendo aqui que a segunda vai chegar ali em julho de 2024. E a terceira expansão, Twilight of the Republic, em novembro. Então esse ano a gente já tem duas, mais duas coleções certas pra lançar em julho e novembro. É um espaço grande de julho pra novembro, mas espero que entre esse tempo aí tenha alguns eventos legais pra gente jogar, provavelmente vai ter, tá? Então, a Game Genic, como eu falei, também é uma das empresas da Asmodee. Ela trouxe uma revelação de dois playmats, duas deckboxes, o shieldzinho, né? Na verdade, alguns shieldzinhos, são cinco shields. Eu botei aqui numa imagem maior pra gente dar uma olhada. Isso aqui já me deu uma animada, porque, cara, eu acho que de todos os... de todos os... de todos os produtos, produto não seria certo, mas de todas as coisas de Star Wars recentes que eu consumi, eu acho que o Mandaloriano foi um dos mais recentes, né? E um dos que eu mais gostei, tá? Eu curto muito o personagem Mandaloriano, gostei muito da história. Tenho as minhas críticas, obviamente, acredito que muita gente tenha algumas críticas. É mentira, o mais recente que eu consumi, acabei de lembrar, que foi a Soca. Acho que foi o último que saiu. Amei, amei a série da Soca, mas antes de a Soca, eu tava vendo bastante Mandaloriano, gostei bastante. Eu, cara, sou apaixonado pelo Baby Yoda, né? Eu não... eu me recuso chamar ele de Grogu, de Grogu, Grogu, eu chamo de Baby Yoda, é isso. E aqui a gente já tem, né, esse spoiler. Então, assim, nós teremos... Eu posso afirmar categoricamente que Mandaloriano, o mando, estará na próxima coleção, provavelmente como um líder e como uma criatura, assim como a gente teve vários agora, né? Eu tô jogando com o deck de Boba Fett, por exemplo, a gente tem o líder Boba Fett e tem a criatura Boba Fett, a unidade Boba Fett, que inclusive, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E ele já tá segurando aqui, né, o Dark... É o... Caraca, Dark Sabre? Não lembro se era... Não é a Sabre... Isso não é um Sabre, né? É uma espada. Mas aquela espada ali, né, que... Eu ia falar o que acontece, mas eu prefiro não dar spoiler. Talvez você não tenha assistido ainda o Mandaloriano e não sabe o que vai acontecer ou o que aconteceu. Não vou dar spoiler, mas provavelmente, assim como a gente teve as... Os Sabres de Luz, né? Assim como a gente teve os Sabres de Luz do Luke do Darth Vader vindo nessa coleção, provavelmente a gente vai ter, né, a... A... A Lâmina Negra. Acho que é Dark Blade, talvez. Ai, cara, me fugiu completamente da memória o nome da Lâmina, mas eu acho que é Dark Blade, provavelmente. Ou eu tô confundindo com o nome de uma espada do Magic também. Enfim. Não, do Magic é Black Blade. É isso. Enfim. A gente vai ter o Mando. Gente, aí temos aqui duas deckboxes, tá? Uma do Mando, né? Então, que a gente já viu ali no Play Match, lindo. Alô, Galápagos! Se quiser mandar o Play Match do Mando pra mim, ó, ó, ó... Eu já... Eu já... Cara, já tô... Já tô, assim, amando vocês pelos presentes que vocês mandaram, mas se vocês mandarem mais, eu vou continuar amando, amar mais ainda, tá? E a gente vai ter também aqui, ó, a Rey, tá? Então, cara, é... A imagem, ela não tá tão maravilhosa, não tá tão próxima, mas de longe, assim, dá pra perceber bem que ela tá muito parecida com a atriz, né? Esqueci o nome dela agora, mas a atriz que faz a Rey ali nos filmes, né? na última trilogia de Star Wars, tá segurando um sabre de luz ali também, azul. Então, provavelmente, a gente vai ter a Rey, talvez como líder e unidade também. Eu já não tenho tanta certeza. Aqui a gente tem, é, o... O... O Moff Gideon, né? Que é esse cara aqui, que também é, cara, aquele ator incrível que fez o Gus Fring lá no... No... Breaking Bad. Amo esse cara, amo esse cara. É... A Rey e o Kylo Ren, Então, temos aqui já... Só que a gente tem quatro personagens, tá, galera? Que muito provavelmente vão vir como líderes e talvez vir como unidades. Ou alguns deles venham só como unidades e não como líderes. E aí a gente tem dois shieldzinhos aqui, um amarelo e um verde, tá? Pra complementar tudo isso. Qual é a minha outra aposta de que não tá aqui, tá? A minha outra aposta, inclusive, é uma aposta que eu tava até trocando. Quem me deu essa dica foi o Gui, um amigo e apoiador do canal. Inclusive, o Gui, ele tá jogando com um deck de Luke Skywalker com verde, se eu não me engano. E ele... Ele jogou dois... Dois eventos semana passada, dois torneios, e ele fez 4-0 nos dois. Eu, inclusive, joguei um torneio com ele que eu perdi, né? A quarta rodada pra ele. Eu fiquei 3-1, ele 4-0. E eu gravei, aproveitei pra gravar uma gameplay... Não, uma deck tech. Na verdade, eu gravei uma gameplay e uma deck tech com ele. A gameplay ainda não saiu, tô editando, mas a deck tech já saiu, tá? Então, se você quiser ver no canal, saiu essa semana, dá uma olhadinha aí depois, beleza? Ele me mandou a dica e eu não tinha pescado, né? Que na carta da nave, do Boba Fett, ela entra pronta, né? Ela entra em peça se você controlar o Boba Fett ou o Jungle Fett. Então, eu não sei, mas arriscaria dizer que talvez na próxima coleção tenhamos o Jungle Fett também. Quero saber de você que tá assistindo qual as suas apostas pra próxima coleção. Lembrando que o tema é Shadows of the Galaxy, beleza? Então, esse é o tema. Provavelmente teremos vários Mandalorianos. Eu apostaria em vários Mandalorianos, não só o Jungle Fett, como outros também, né? Deixa aí nos comentários que eu tô muito curioso pra saber sobre isso. Agora, gente, eu tenho que ir pra terceira e última parte desse vídeo, terceiro e último tópico, que é o... Eu não sei qual é a melhor palavra pra usar, mas eu sinto que a comunidade no momento de Star Wars tá passando por um desespero muito grande. O que eu quero dizer com isso? A galera está tentando montar decks, está tentando montar bons decks, decks competitivos, e a galera não tá conseguindo. Por quê? Porque a galera não encontra as cartas em loja, tá? As cartas raras, lendárias, não encontra. E quando encontra, elas estão normalmente com preço alto, quando não abusivo. É isso. Eu vou utilizar essa palavra, doa quem doer, se você discordar, deixa nos comentários, a gente troca uma ideia. Mas algumas lojas estão com preço bem elevado e algumas outras com preço abusivo. E as pessoas não conseguem montar decks. Só que, por que as lojas estão praticando esse preço alto e abusivo? Porque elas sabem que as pessoas estão procurando. E a procura está muito, muito, muito alta. E eu tenho um exemplo, né? Eu estava acompanhando o preço de uma loja recentemente, como eu falei, eu estou terminando o meu deck de Boba Fett. Eu gosto muito, cara, de testar coisas. E eu estou testando esse deck, amarelo com verde, Cunning com Command. E eu cheguei ali, eu ainda não acho que eu cheguei aos 50 cards finais do deck. Principalmente porque dos três Boba Fetts eu só tenho um. Consegui pegar na troca com uma amiga minha, inclusive trocando por carta de Magic, tá? E ela fez uma troca, sabendo do preço TCG, ela fez uma troca por 250 reais em cartas de Magic. E aí é o ponto que eu queria discutir com vocês, né? Que é o seguinte, primeiro, se você abriu material, tá abrindo material, tá jogando em loja, se você não é um especulador, eu não vou abordar esse assunto hoje porque esse assunto é um assunto muito maior, mas se você não é um especulador, se você não é dealer ou uma pessoa que finge ser dealer ou se mete a dealer, aquela pessoa que pegou uma box a 800 reais, parcelou em duas, três vezes, você, sei lá, pegou dez cartas e quer vender o resto e você acha que você precisa, porque você pagou 800 reais na box, você precisa revender as cartas e ter um lucro ali, cara, se você não é esse tipo de pessoa, o que eu queria fazer, eu queria fazer um apelo pra você, que é, ajuda a comunidade da sua loja, tenta montar um grupo de troca e venda local pra que vocês possam praticar preços mais honestos, mais acessíveis, eu não quero que ninguém saia perdendo, nem, pô, Thiago, mas aí, cara, eu tenho um Darth Vader que todo mundo tá vendendo a 500, por causa disso eu vou vender o meu a 400, a 300, cara, se você não tem pretensão de usar essa carta, se você quer montar algum deck, ou se você já montou os seus decks e tem carta sobrando, ajuda as pessoas a montarem os decks dela, principalmente são pessoas que você conhece, são amigos, colegas, ou pessoas que estão ali na comunidade que você vê no dia a dia, fomente, faça o jogo crescer na sua loja, porque o que eu tô vendo agora, né, é que a galera, ela tá numa, num hype de venda desse jogo muito alto, só que o problema não é só o hype de venda, é o hype de compra, cara, como eu falei, eu tava acompanhando o Boba Fett num site que eu achava, eu achava não, eu acho que ele estava num preço abusivo, abusivo, e aí, eu continuei acompanhando porque eu sabia que eles iriam baixar o preço e eu achava que poderia cair ali por perto da casa, né, dos 350, ou até menos, né, ainda acho 350 um valor muito alto, independente de ter CGPlayer, tá, cara, é, e aí, cara, eu vi que o site abaixou, daquele preço abusivo, ele abaixou 50 reais do preço abusivo, aí eu falei, tá caindo, daqui a pouco vai entrar num preço que eu acho que vai dar ou pra pegar, ou de repente, a minha ideia era até passar umas cartas pra loja, pra pegar crédito e trocar pelos Boba Fetts, eu tava separando aqui, passei alguns almoços meus essa semana aqui separando cartas, quando de repente eu entro no site lá pra ver e as cartas foram vendidas, então assim, eu tô vendo muita gente em grupos de troca e de venda oferecendo, né, pago 500 reais no Darth Vader, pago TCG vezes 5 em cartas XYZ, e a minha sugestão aqui pra vocês, eu sei que, cara, eu tô fazendo isso quase que em vão, porque infelizmente eu não acho que a galera vai comprar essa minha ideia, mas a minha sugestão era que as comunidades locais se abraçassem e se ajudassem pra que a gente não precisasse pagar nenhum preço abusivo, Star Wars é um jogo que acabou de chegar no Brasil, as pessoas estão conhecendo, as pessoas estão se apaixonando, ninguém sabe se vai montar um deck e vai querer ficar com aquele deck pra sempre, às vezes você monta um deck e aí você não gosta, não se adapta, não é a jogabilidade que você pensou que seria, ou você acaba gastando uma grana pra montar um deck e aí você vai na loja e você só apanha com aquele deck e aí você quer montar outro mas aí você já gastou toda a grana naquele deck ali, então cara, se ajuda, se ajuda, monta uma pool se você não gosta, eu por exemplo sou uma pessoa que eu não gosto muito, eu não vendo carta, eu não vendo, as minhas cartas ou estão na coleção ou são pra troca, pra eu conseguir outras cartas que eu quero, então normalmente eu troco cartas, eu não vendo, mas assim, nada me impede hoje de, por exemplo, levar a pasta pra loja e ter alguém precisando, emprestar pra jogar aquele campeonato, ou, pô, essa carta aqui parada, mano, ela, sei lá, custa 100 reais essa carta na loja ou no TCG vezes 5, mano, beleza, só falta uma pro cara fechar e o cara tá na loja toda semana, tá tentando ali, lutando com o baralho, mano, não custa nada, se eu passar ela 80, 70 reais, mano, o que que 20, 30 reais vai me fazer perder na minha vida, eu não ganho dinheiro com isso, isso é meu hobby, isso é meu hobby, então, por exemplo, eu tô me programando pra assim que chegar box na loja, em lojas, eu tô pensando seriamente em passar uma pool de cartas de Magic pra loja, pra pegar créditos, pra pegar mais uma box, pra quê? pra fazer conteúdo, gravar conteúdo pra vocês de unboxing e pra ter mais cartas na minha pool, porque como produto de conteúdo, eu quero ter acesso a mais decks, eu tô terminando de montar esse Boba Fett, eu tô começando a montar uma Princesa Leia, mas eu quero ter dois, três, quero montar um deck extremo, eu tô com uma missão muito em breve, assim que eu terminar o Boba Fett, a Leia, o próximo vai ser um deck ultra budget, minha ideia é montar um deck budget que conseguir bem nos torneios de loja, então traz esse conteúdo pra vocês, então eu preciso de cartas, eu preciso de recursos pra produzir esse conteúdo e a minha ideia, mano, se eu tiver carta sobressalente, se eu tiver carta que, cara, já tem as três da minha coleção, acabou, não preciso de mais, mano, não tem por que eu fazer TCG vezes cinco, velho, eu não quero repor, ah, porque eu gastei, Tiago, você gastou 800 reais na box, mano, você tem que se pagar, não, não tem, velho, é o meu hobby, tá ligado, eu não tô investindo na bolsa de valores, eu não tô botando dinheiro num fundo imobiliário que eu quero daqui a cinco anos ganhar, receber mais dinheiro do que eu botei lá, não, velho, eu tô gastando dinheiro com o meu hobby, com a minha diversão, e se eu puder ajudar a comunidade a crescer, a montar decks e a conseguir jogar sem precisar botar um portão ali, né, uma barreira de entrada pra galera pra galera que não pode gastar muito dinheiro, que não pode gastar esse dinheiro todo que a galera tá cobrando, mano, não tem por que eu fazer isso, tá ligado? Então assim, essa, essa, essa é minha, cara, esse é o meu recado pra vocês, eu não sei a quantas pessoas isso vai chegar, é, mas eu espero que, pelo menos, se, cara, se isso incentivar um grupo, né, de pessoas, de alguma loja, a se organizarem e, cara, se ajudarem a montar decks e, e, não ficarem com essa visão de que vocês tem que ganhar dinheiro em cima, tá ligado? Puts, pô, mano, é, sei lá, essa cartinha aqui, TCG vezes 10 dá 10 reais, TCG vezes 5 dá 10 reais, ah, beleza, então, pô, é isso, 10 reais, tá ligado? Agora, porra, uma carta de 700 reais, irmão, uma carta de 500 reais, uma carta de 400 reais de um jogo que acabou de chegar, a galera tá começando a montar os decks pra poder jogar, se divertir e aprender, você quer realmente, você precisa realmente? Aí, pensa sobre isso, é, me diz nos comentários o que vocês acham sobre isso e deixa nos comentários se você tem algumas sugestões aí, outras sugestões, visões, pra gente poder tentar fazer das comunidades de Star Wars aqui no Brasil, é, comunidades mais saudáveis e que não coloque essa barreira de entrada aí, de preço, pra que outros jogadores, mais jogadores, possam entrar nesse joguinho, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, muita novidade, muita notícia e ainda um desabafo, segue aí o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder os próximos vídeos de Star Wars Unlimited, beleza? É isso, beijo no coração e até a próxima, valeu! e aí,